Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos falar sobre Rafael Veiga, né? Tem tudo pra fazer esse confronto final de Libertadores, parar o Brasil, Palmeiras e Fluminense. E ele elogia muito o futebol do Fernando Diniz, do Fluminense. E hoje eu tive o prazer de ver Palmeiras e Goiás. Jogo muito duro para o Palmeiras. Fez um gol aos 49, na verdade, aos 51 de segundo tempo, com o Breno Lopes. E não vem jogando bem. E isso é um ponto que a gente tem que trazer aqui, porque o Rafael Veiga vai ser um dos principais jogadores nesse confronto de possível final de Libertadores. Então, eu quero saber de vocês sobre o Rafael Veiga. É um jogador que sempre elogia o Fluminense. E o Abel, ele sabe muito tirar o peso. Ele elogia o time para depois ir lá e dar o bote. Então, o Abel sabe usar muito bem as palavras. E eu quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu, tamo junto. Terceiro vídeo aqui do canal de futebol. Peça sua inscrição, peça seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar a vocês. Beijo, tamo junto. Beijo, tamo junto.